No outro dia entrei num site que só por entrar no próprio site, me dizia, a partir do momento que avança agora, eu tenho que pôr o e-mail, aceitou todos os nossos termos e condições. E eu não tinha onde os ler, isso não, então não vou entrar. Obviamente que isto depois, aqui voltamos ao tema da iliteracia, é um tema que cada um vai ter que ir gerindo, não é? Portanto, é o tema de partilha de informação, é exagero ou não, nas redes sociais, é o tema de partilha de informação das crianças nas redes sociais ou não, cada um vai ter que ir reguando isso, na verdade é um direito, e depois tudo isto mexe com direitos, novamente, são plataformas de tecnologias novas, mas a criança tem direito a proteger-se e, na prática, se o pai anda a colocar as fotografias da criança na internet, está eventualmente a violar um direito da criança, se a criança decidir não quer partilhar nada. Por outro lado, na verdade, todos partilham e, portanto, de repente, se temos uma fotografia da escola em que a criança não está porque o pai não deixa, a criança também já tem problema com qualquer psicológico, de repente está a ser, não é? Portanto, é um equilíbrio constante que vai ter que ser feito, é uma regulação, são problemas novos que não surgiam antes desta tecnologia existir. Mas é como em tudo, também antes da eletricidade não... Tínhamos outra realidade, não é? Portanto, vai ter que haver uma adaptação. Tchau!